Aí, Jairson! Segue meu pau, pôrra! Segue meu pau, pôrra! Segue meu pau, pôrra! Ei, 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 ei! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Mano, vocês viram o que tá lá em cima? Ainda dá! Meu pau tá lá em cima! Segue meu pau! Tá lá em cima! Ainda dá! Ainda dá! Baixou lá, nós somos o quê? Baixou lá! Deca! É deca! Corre atrás! Peru! Vai tomar no cu! Xeri é meu peru! Xeri é meu peru! Mais outra vez! Vai tomar no cu! Xeri é meu peru! Xeri é meu peru! Êêê! 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 Vá lá na... Êêêê! Êêêê! Êêêêê! Êêêêê! Êêêêêê! O que é isso? Música Essa porra aqui é Palmeira rapaz, respeita caralho, tá de sacanagem, tomando o cu rapaz Isso aqui é Palmeira porra, falaram pra caralho, falaram pra caralho dentro de cada gente Falaram que a gente é o time que investe, que não chega, nós é Palmeira, nós é grande pra caralho Tem que respeitar rapaz Ó, 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 me vou dar uma ideia de moral, tá ligado? Embaixo daquele jogador, há um ser humano, tá ligado? Nós aqui tem família, tem filhos, nós damos vida por vocês e por eles, tá ligado? Porque nessa vida aqui, a gente não leva nada pra você Quando a bateria fica no mundo, nós leva amizade de verdade Isso aqui é uma família, isso aqui é Palmeira Respeita porra, tem que ir pra caralho, respeita porra Tomar no cu, ei, Sassá, vai tomar no cu, ei, Sassá, vai tomar no cu, ei, Sassá Não, 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 não Música